Na solidão, na calada da noite sai Vai rasgando a escuridão Viajando nessa imensidão Meu pensamento veloz como o vento vai Me arrastando pra você Uma avalanche de querer Te ver de novo, te amar de novo Dando uma chance ao meu coração Nosso romance merece um final Eu e você, poesia e canção Te amar de novo É voltar a sorrir Verde que o vento traga até aqui Teu cheiro, uma pista, um mapa a seguir A direção desse amor quero ir Vou procurar Onde andará Esse amor que eu vivo a sonhar Esse amor que eu vivo a esperar Quero encontrar Seja onde for Se eu tô tão carente de amor Eu preciso tanto do teu amor Na solidão, na calada da noite sai Vai rasgando a escuridão Viajando nessa imensidão Meu pensamento veloz como o vento vai Me arrastando pra você Me arrastando pra você Uma avalanche de querer Te ver de novo Te amar de novo Nosso romance merece um final Eu e você, poesia e canção Te ver de novo É voltar a sorrir Verde que o vento traga até aqui Teu cheiro, uma pista, um mapa a seguir Na direção desse amor Quero ir Vou procurar Onde andará Esse amor que eu vivo a sonhar Esse amor que eu vivo a esperar Quero encontrar Quero encontrar Seja onde for Se eu tô tão carente de amor Eu preciso tanto do teu amor Eu preciso tanto do teu amor Vou procurar Onde andará Esse amor que eu vivo a esperar Esse amor que eu vivo a sonhar Esse amor que eu vivo a sonhar Vai coração Vou beber aí Vou beber aí, meu povo Vai Uh!